O planeta é um só, mas a população não para de crescer. Hoje, quase 7 bilhões de pessoas habitam a Terra. Segundo estimativas da ONU, seremos 9 bilhões em 2050. Porém, a área global disponível para a agricultura no mundo está diminuindo. Então, só existe uma maneira para conseguirmos alimentar todas essas pessoas, aumentando a produtividade no campo. E como podemos fazer isso? Com pesquisas e tecnologias inovadoras, produzindo alimentos com mais eficiência, diminuindo as perdas, preservando o meio ambiente. É por isso que você precisa conhecer a Adfert Aditivos Agrícolas. A Adfert é uma empresa agroquímica que foi criada para oferecer soluções com produtos destinados ao agrobusiness. Estratégicamente, está localizada em Uberlândia, Minas Gerais, principal centro logístico e atacadista do Brasil, e com acesso privilegiado às principais regiões agrícolas do país. Atualmente, conta com um parque industrial moderno e com uma capacidade de produção de aditivos de 30 mil toneladas mês. A Adfert tem como empresa parceira a Start Química, uma indústria brasileira que opera com mais de mil diferentes tipos de produtos nas linhas de higiene, limpeza, cosméticos, defensivos agrícolas e nutrição foliar. A Adfert tem investido incessantemente em pesquisas junto às principais academias, centros tecnológicos e de pesquisas do país, na busca de novos produtos e soluções em aditivos para fertilizantes. A Adfert fez um convênio com a Universidade de São Paulo e a Exalc para desenvolver experimentos que testem os seus produtos. Atualmente, nós estamos fazendo um experimento para testar o produto MegaMicro. Nós temos feito pesquisas com a Adfert há cerca de dois anos. Nós já fizemos três experimentos com o UREMAX, especificamente testando a eficiência do UREMAX na redução da volatilização. Nosso portfólio de soluções disponibiliza produtos capazes de agregar valor às indústrias misturadoras e às granuladoras de fertilizantes, para lá, na ponta, oferecer maior produtividade e eficiência ao agricultor. Dentre os produtos disponibilizados pela Adfert destacam-se o aditivo Start Anti-Dusting, utilizado para abater o pó inerente aos fertilizantes granulados, sejam eles nas granuladoras ou nas misturadoras de adubos, e também para capturar micronutrientes em pó. Solução MegaMicro. Aditivo capaz de micronizar e manter os micronutrientes em suspensão no meio líquido, e deixá-los em condições de ser aspergidos sobre a superfície dos grânulos NPK nas misturas de fertilizantes. O UREMAX NBPT, aditivo utilizado para a ureia granulada, com a função de inibir a ação da urease e reduzir as perdas por volatização. Com a Adfert, a indústria de fertilizantes obtém maior valor agregado aos seus produtos, e o agricultor maneja melhor o solo e de forma mais eficiente, reduzindo perdas e colhendo mais, e o melhor de tudo, sem agredir o meio ambiente. Atualmente, e em pouco mais de três anos, a Adfert se tornou a maior empresa do país em fabricação e distribuição de aditivos para beneficiamento de fertilizantes granulados, atendendo clientes em todo o Brasil e em demais países da América do Sul, África e Europa. Toda a operação logística se dá de forma eficiente e rápida, pois contamos com uma frota totalmente equipada e dedicada de caminhões modernos e novos, trazendo uma maior agilidade no atendimento a todos os clientes de norte a sul do país. Com laboratórios próprios para pesquisas e desenvolvimento, controle de qualidade de processo e controle das matérias-primas utilizadas, a Adfert assegura que os produtos por ela fabricados possuem uma qualidade por excelência e a certeza de sempre poder oferecer o mesmo produto aos clientes. A Adfert tem como princípio e razão da sua existência uma lealdade e um compromisso com o seu principal parceiro, o meio ambiente. Todos os aditivos produzidos pela Adfert são classificados como verdes, ou seja, ecologicamente corretos. E o mais importante, todas as matérias-primas utilizadas no processo são de fontes renováveis e não geram resíduos. Agora vamos conhecer em detalhe um pouco das soluções disponibilizadas pela Adfert. Com as tecnologias de ponta e equipamentos de precisão, a exigência do agricultor com a qualidade dos fertilizantes no campo aumentou ainda mais. É de fundamental importância que as indústrias misturadoras de fertilizantes busquem na produção das formulações NPK um produto isento de pó, com uma distribuição granulométrica mais homogênea e com maior capacidade de escoamento dos grânulos. Adubos com alta concentração de poeira acarretam três problemas principais. Meio ambiente, a emanação de poeira no ambiente fabril e para a atmosfera causam danos à saúde e interferem no ecossistema. Quebra de adubadeiras. As partículas de poeira absorvem água do meio ambiente e aderem às adubadeiras no campo causando empastamento. Segregação. A poeira segregada, depositada nos sacos de fertilizantes, os big bags, não permite uma adubação homogênea quando o fertilizante é aplicado no campo. Para capturar e aderir à poeira dos fertilizantes, a Adfert desenvolveu o Start Anti-Dusting, um aditivo de fácil aplicação que se adapta a qualquer tipo de sistema de engenharia fabril. Com o Start Anti-Dusting, você tem menos pó na atmosfera, resultando em melhor qualidade do ar na sua empresa e na natureza. Os solos em muitas áreas do Brasil, particularmente o Cerrado, na região centro-oeste, têm uma excelente estrutura, regular e com chuvas adequadas, mas são pobres em nutrientes, deficientes em fósforo e muitos dos micronutrientes. A característica básica do mercado brasileiro de fertilizantes é a utilização de misturas NPK a granel, onde os micronutrientes são adicionados em forma granular e em concentrações que vão de 10 kg tonelada a 100 kg tonelada. Porém, o principal problema é que ocorrem segregações, ou seja, falta de uniformidade durante a mistura e, subsequentemente, durante o manuseio e aplicação. A gente obteve resultados que chegam a mais, até 20%. Eu estou satisfeito com o produto. Ele está dentro do que eu estava esperando. Então, me dá segurança para eu utilizar novamente. A Adfert foi pioneira em disponibilizar para o mercado de fertilizantes a tecnologia Mega Micro. O Mega Micro é um aditivo com propriedades físicas e químicas que permite manter os micronutrientes, pó em suspensão e dispersos no meio líquido para serem aspergidos sobre as misturas NPK e aderir na superfície dos fertilizantes. Esta tecnologia evita a segregação natural dos fertilizantes e, como todos os grânulos estão revestidos com micronutrientes, a disponibilidade para as plantas são maiores e de forma mais homogênea. Isto tudo traz ao agricultor uma melhor rentabilidade e produtividade. Os principais benefícios agronômicos do revestimento com micronutrientes na superfície do NPK são Versatilidade de fórmulas Fórmulas de acordo com a necessidade do cliente Uniformidade da lavoura Elimina a segregação dos micronutrientes Alta produtividade Nutrição completa com excelente disponibilidade Menor necessidade de complementação de nutrientes Economia de mão de obra Aplicação de NPK mais micronutrientes em uma aplicação Se você estiver pensando em eficácia, flexibilidade, logística e custos A utilização dos produtos da Adfert é a sua melhor alternativa Conheça a tecnologia Mega Micro Com certeza, seus resultados serão ainda melhores A ureia é o principal fertilizante nitrogenado do mundo Utilizada há anos pelos principais produtores de alimentos Porém, o grande desafio na agricultura e da ciência É impedir ou minimizar as perdas de nitrogênio Que ocorrem por volatização através do ataque da enzima urease Dependendo do solo, clima, teor de matéria orgânica e manejo Esta perda por volatização pode variar entre 10% a 70% Dá para imaginar o tamanho da perda financeira para o agricultor e para a lavoura? O Remax NBPT traz toda essa tecnologia para garantir uma alta produtividade com o mínimo de perda O Remax NBPT é uma solução química que também incorpora a molécula de NBPT em sua formulação E que ao ser aplicado sobre a ureia, reduz os efeitos da urease através das inibições competitivas e não competitivas Estendendo a disponibilidade do nitrogênio por um período mais longo Esta ação ocasiona uma maior absorção pela planta e, consequentemente, maior produtividade Entenda como age o Remax NBPT na prática Na inibição competitiva, a molécula de NBPT imita a molécula da ureia Fazendo com que a enzima urease a consuma primeiro no lugar da ureia Já na inibição não competitiva, há uma reação química Onde cátions se ligam à molécula de urease, tornando-a inativa para a hidrólise da ureia O Remax NBPT é o único produto do mercado que possui as duas tecnologias de inibição Conjugadas em uma única formulação Ele deu para nós uma maior praticidade e facilidade de aplicação E quando eles apresentaram o produto, achei interessante o processo dele De liberação e nós usamos 100% já no primeiro ano Praticamente ele teve um ganho de 5 a 10% a mais em relação ao outro O Remax NBPT é um produto inovador, testado e aprovado por quem já utilizou Veja os principais benefícios que você tem com o Remax NBPT Aplicação à temperatura ambiente Pode ser aplicado ao elemento simples ou à formulação NPK Reduz as perdas de nitrogênio por volatização e lixiviação Maior aproveitamento do nitrogênio aplicado pela planta Aplicação na superfície do solo e na época recomendada Aumento de produtividade São muitas as vantagens de se utilizar o Remax NBPT Experimente e confirme você também Para saber mais sobre as soluções da Adfert e tirar todas as suas dúvidas Peça uma visita técnica através do e-mail ou por telefone Será um prazer colaborar com o seu sucesso Aprende a tirar todas as suas dúvidas